Rola pra um lado e lava pro outro Vai lá 3, 2, 1 Pela morte e pelo SQL Que eu dei reset Vai que o SQL aparece Ó, uma seta pra trás pra ir embora Pronto, nem apareci Nem baixei e nem usei esse SQL Tem que lembrar de dar split quando eu mato o boss Pode vir Ok Tudo bem Vamos aqui É o truque de raseiro Tchau 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 Tela mais limpa pra você Ok Pelo menos agora eu vou fazer certo Geralmente a pessoa tem que pular aqui pra voar Mas eu não faço porque eu nunca acerto Aqui, ó Porque aqui em cima já tem o Barril O Barril Scurvy Rat Pega a vida, ele pra esquerda Dá pra fazer aquilo aqui também Mas eu não faço Me parece torto fazer ele É Se você erra o Barril você perdeu uma morte Tá ligado? Por isso que eu não faço Se você desviou no balão ali pra voar Sim, eu sempre faço isso Tá Eu sempre morro Quando eu tava começando eu morria sempre por aquele peixe Ah, bem melhor, não? Opa Ficou bem mais que ele Desenchou Geralmente as pessoas voam pelo meio Eu tenho sacada de novo É Eu não sei se você levando o hit dele você consegue terminar a fase Passa Passa perto de tempo ainda Só termina mais perto de tempo É Pois é Porque ele não mata, ele dá knockback Daí Porque o knockback é mais rápido que a corrida eu acho Mas não Aí ó Viu o Stratz? Viu o Stratz? Eu vi mano Bigona Bigona Quando eu estiver lá na minha cidade eu vou eu vou pegar o Super Nintendo E vou gravar Vou gravar o celular mesmo na tv Aham Ai como por que que eu faço isso Eu acho que não dá Mas eu tento mesmo assim Foi aqui que eu morri Aquele ali Não vou fazer cometer minha mão erro de novo A gente correu de novo e ia morrer porque eu peguei esse maluco Aqui tem um skip Mas eu não tenho consistente ainda Eu acho que você me mostrou uma vez Mostrei Quase Você viu que chegou no meio né Aham Tô com frio Fazer os movimentos ficarem devagar Tá frio aqui também Caceta Tá bom Vou morrer e passei o negócio Acontece Esse jazz tocando Uma mina abandonada toda escura Fica Fica de aberração É O bom com os macacos Você consegue passar pelo meio ali Do Você consegue dar uns Ai Não precisa voltar aqui né Você consegue É porque a L tem medo de rato né Essa é a mecânica Nada Por isso que eu levei dan naquela hora É É bom Você vir aqui com o Kid Porque ele é melhor contra o Belcher Esse é o boss Belcher's bar né Belcher's bar Belcher's bar Coma 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 Deu escape ali Tô em 7 minutos Tô Menos 1 e 18 Tá verde O Split Nice Nice Nessa fase Ela tem um clipe Que eu nunca Me deu o trabalho de aprender Parece muito difícil É Clipe é difícil Sabe Você é ligado Já viu o speedrun do Sonic? Ah já É Basicamente Aqueles clipes Do Marble Zone Na fase Sonic se enfia no chão Se enfia no chão De repente saiu Sabe Tá lá em cima Essas coisas aí Me assustam Não é de Deus Não é de Deus não De eu aprendo De eu aprendo De eu aprendo Nossa aí Uff Ah eu pego todo Eu sou opusse Safe É o nome Eu pego o checkpoint Outra coisa Que nesse jogo Esse jogo Tenta ser Mais gráfico que aguenta Tem horas que Tem muito sprite Na tela ali da malagada Que eles jogam Com um macaco só Só que um hit Você morre É Ah isso aí Eu não tenho coragem também Isso aí é pra Subir uma hora Os caras que estão exagerando Sim Eu sou que tá Bem sério Não que eu não esteja sério Não é Não é Mas tem gente que tá mais sério Isso aí É verdade Esse boss aqui Eu não sei matar ele do jeito O jeito certo O jeito certo O básico de ser mundo O jeito certo é Ele morrer É esse é o jeito certo O jeito certo é o jeito rápido É Coisa boa Que eu joguei esse jogo A vida toda E eu E por causa disso Que eu conheço As fases Se fosse um jogo que eu tinha jogado Sofreria Sofreria Todo speedrunner que eu vi fez isso Deve ser mais rápido Deve ser Enfim Ah eu fiz isso mesmo Geralmente eu faço um em 5 Eu fiz um em 4 Não No timer do jogo Aqui também tem um Daqueles skip Mais Mas Esse skip é maior Do que você imagina Ah é? É Caralho Foi mesmo Confirmado É mesmo Tá aí ó Esse skip eu já não podia fazer Na Quando eu fiz na 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 versão americana Ah Sim É Pode crer né Não funciona Cacete Escorreu Spiders O 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 Eu não vou ficar tiltados. Não vou ficar tiltados. Não tô... não é Shave in seconds aqui, né? Não. É Shave in minutes. Shave in minutes. Damage boost, damage boost. Damage boost. Shave in monkeys. Opa, quase que eu não fosso. Vai, não vou. Foi, foi. Nervoso, tá gravando. Tô meio tenso. 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 E aí, conte sobre você. O que você jantou hoje? Basicamente é a mesma coisa que eu almocei. Tinha abobrinha? Ah, não peguei abobrinha essa vez. Jô. Mas eu peguei umas barquinhas com... Maionese. Não, na maionese. Aquelas barquinhas? Aquelas barquinhas mesmo? Como se fosse um biscoito? Essa mesmo. Nossa, eu adoro isso aí, velho. Muito bom, muito bom. Geralmente em festa, né? Tem essa aí com maionese. Sim, é o que eu fiz aqui. O que eu fiz. O que tinha aqui é com ricota e atum. Não precisava ter pulado. Se eu... Se eu tivesse com os dois macacos no começo, eu podia ter feito um skip da L. Que eu já consegui uma vez. Putz, se eu dei... Eu apertei o R errado. Eu dei... Eu... Como é que eu falo isso? Eu fiz um... Eu fiz um split. Não devia ter feito. Tá bom. Eu vou... Eu vou bindar um undo split aqui. Ah, é verdade. Tem isso aqui. Tem, tem. Não lembro qual que é. Ah, tá bom. Ah, sim. O importante é o tempo final. Ah, é, né? No split é só pra manter uma... Uma organização. Uma organização. Pra saber se tá melhor ou pior. Também é a minha primeira vez usando split. Split. Verdade não, o outro foi do celular. O outro foi do celular. O outro foi do celular. O cronômetro do celular. Ah, Speed Runner faz essa aqui muito mais. Faz aquele ali muito melhor. Damage boost. Dereza. Não! Acontece. Acontece. Vamos lá. Muitos sparts. Muitos sparts e lag. Eu acho que não precisa. Não lembro o que, não lembro aonde, mas o que eu falei ainda vai Mas você sabe que alguma coisa tem ali Acho que dava pra dar um pulo, lembrei É isso que eu quis fazer Entendi Tá, vamos safe, vamos safe que eu não quero morrer Olha, era o último pulo Ah, é lógico que era o último pulo Sempre é Lembrei eu de não dar split aqui Mas peraí, como é que eu faço isso? Só fala Fala não, splita Do not split Vou tentar Eita Not very good As pessoas, eles sobem com ela lá e Eles jogam pra cima o barril de um jeito muito mais rápido Esse é o último hit Não era mais novo, que eu não entendi a hitbox Tinha medo de jogar com ele aqui De pular e bater a costa dele e me mover Do not split Ah, obrigado Beleza Caramba, eu tinha Shaver de 8 minutos Caramba Não, né Só que não, né, foi split errado Exato O que foi o King Kong Cara, o que tá acontecendo aqui? Fez um barco novo com o negócio que eu trouxe O King Kong bateu na família Daí, acho que foi Inimiga Batendo no Na Omi Arayans Omi Arayans Vou pegar esse aqui Eu gosto dessa fase Essa é uma música Heavy Metal Música de metal Porque é indústria Indústria de metal Ah, né Metal lógica, né Sim Deve ter rolado naquele bicho Eu gosto de Kadix aqui Porque é mais fácil Ah, boa Aqui Eu não vou fazer aqui Porque eu tô com o timer Mas eu consigo ficar aqui Parado de um jeito Que nenhum dos dois É certa Minha faça Tem que ir com a Spear É Que eu ainda sei Não parece, mas eu ainda tô levando sério Dá pra fazer um Damage Booster aqui Eu vou tentar? Não sei Vai Não É, não era aqui Ou era Eu acho que não era ali Bom Tudo bem Não é tão grave O pessoal não morreu Então agora a gente vai mais safe Tá bom Seja Safe O bom é que eu tava querendo um Um jogo zerado Pra poder ficar testando Opa Aqui também fazem Só com o macaco Por dar Lair Nessa fase eu acho meio difícil Eu não vou Eu lembro Nossa última fase de carne Nossa, é verdade, né Sofrego Ok Ok Kong 2 Vixe Mais Não sei Essa impressão minha Eu sinto que é a versão japonesa Quando ele tá scrollando Horizontal não é tão suave Quanto a versão americana Só no ponto zero Do jogo Mas isso aí deve ser impressão minha Com meus olhos Cansados Velhos Tá muito smooth pra mim aqui Não, não tô rindo Ah Pra você tá 30 FPS já Não, não sei Ui Nossa Nossa Eu sou ruim Esqueci que eu sou ruim Nessa parte Dei que subir Na em cima Aí ó Se tivesse com o macaco Se com o doido Eu já morri No meu PB Eu não Eu não morri nessa fase Dá pra jogar com uma mão só O carrinho vai pra frente De qualquer jeito Aí eu vou subir Vou dar um auto-scroller Tá, lembra de subir Eu não sei onde se roda É, eu sei Não, não era aqui Era aqui Pronto Hoje eu tava treinando Esse boss A boss desse jogo Não é 100% fácil Mas eu vou tentar fazer Uma vez Acho que eu consigo Explico você No meio do caminho Esse aqui Não importa tanto Se vai rápido É É, verdade Eu já Vou ir pra cima Só pra ficar safe A gente ia jogar um dia Esse jogo, né Só não jogou Só não jogamos Pô Aí Pior que eu morri Aqui nessa fase Quando eu joguei Eu acho que foi bem aqui Bem nesse macaquinho Nesse macaquinho Bem nesse ratinho Macaco diferente É um pouquinho diferente Os dois tem calda Então, tá certo A calda dele é só um pouquinho Mais fina Verdade Ô, cadê? Opa Corre, canai Nossa Vamos lá Backup, backup Estratégias Pra que que eu morri? Eu tinha ignorado o subido Daí eu caí de volta Porque eu não conseguia ver Daí eu vi um ritão Olha Fora da tela Sim Opa Eita Esquecendo Como que é a fase Quando eu era criança Tinha esse jogo Não conseguia passar dessa fase Pedia pro meu tio passar pra mim Quer dizer Eu não ficava pedindo, né Mas Às vezes Geralmente era o meu tio que passava A gente revisava Acabava na morte Sim Essa fase eu gosto Essa é a minha fase favorita De ser mundo Metálogica de novo Sim Opa Por que que não pulou? Ah, foi o kick dele Que Difícil Complicado Essas coisas não acontecem No No trailer Isso não tá parecendo Muito uma metálogica não Pois é Não era pra pegar Que merda Tá Vamos lá Tinha uma aranha atrás? Tinha Tinha um barril de aranha atrás Foi muito Opa Não fui pra esquerda Perdido Eu gosto muito do som desse jogo Tá no fim já Deu 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 Load Labyrinth Agora Essa fase Eu odeio Porque ela é muito Slow motion Lagada Ela não é lagada Ela é slow motion É um labirinto De gravidade baixa Deu O carinha fica andando Pulando Ah, entendi Tinha um barril de aranha atrás Deu 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 Nossa, quase te desaralhou o jogo ali. Sim. Ah não, papagaio de novo não. Ô catagaio. Catagaio malvido catagaio. Será que eu posso passar aqui por cima? Consigo. Opa. Aí eu não sabia não, viu? Descobri agora. Tava com os dois hits. Ia falar que parece um labirinto, aí eu lembrei que o nome da fase é labirinto, então... Tá save. Eu ia levar um hit, mas morreu pro Saúl. Opa. Opa. Agora final, só não morrer. Mais save que... Que economiza mais tempo do que morrer. Sim. Agora... Esse aqui. Beleza. Eu fiz essa... Ah, esqueci de macetar. Tá. A gente vem aqui. Tem que abaixar a cabeça dela bem ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Ah! Porque daí ele spawna desse lado, tá vendo? Tô vendo. Acontece, acontece. Calma. Acabou. Acabou a strats. Verdade. Acabou mesmo. Agora eu não sei o que fazer, mas... Desce a linha ali normal. Sim. Pra que ganha muito mais tempo daquele jeito. Eu vou lá e levo o hit? Levo o hit, não. Eu vou lá e erro. Aí é culpa minha. Tecnicamente, é culpa minha. Certamente não é minha. Ou será que é? Ahn... Olha só. Você tá me azaralhando, meu... O Discord dando lag, né? Caramba, meu moto deu uma seledada aqui, hein? Escutei, escutei, irmão. Oita! Laser! Laser! Freaking laser! Hoje eu morri. Porque eu tava fazendo a estratégia. Na estratégia você leva um... Um... Um hit... Proporcional, tá ligado? Uhum. Proporcional, não. Proposital. Entendi. Então, eu tava com um macaco só. Porque eu levei um hit. E... Daí eu... O primeiro era três. Laser. Isso aqui é quatro. Daí eu... Contei três, fiquei parado e morri. Pô. Split. Caramba, foi... Verde ainda. Foi verde ainda? Foi. Bom... Passaram seis minutos por aí, então. Oito. Não lembro quanto. Cinco. Nove. 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 Nossa, hoje eu passei essa... Eita, eu subi aqui, velho. Tô nervoso. Uai, e o dude? Eu confio. Hoje eu passei essa fase muito rápido. Muito suave. Mas agora não vai ser assim pelo jeito. Eu confio. Confia? Obrigado. Sonsótico. Eu tenho que fazer ela várias vezes pra guardar ela na mente. Não levar hit. Quem me impede, né? Por quê? Eu posso levar hit, né? Não, não. Não, não. Se eu deixar ser julgado pra vocês... Morrer ali com o vídeo, né? Bora. Então, pelo menos agora vai ser mais rápido. Viu? Eu tô ganhando tempo com essa morte. É assim que funciona? Pode crer. Tem aquela história lá que a água aqui a gente congela mais rápido, então. Tá. Fazer de água, então. Eu vi, eu vi, lógico. Não, não. Olha. Viu? O artesão das estretes, né? Aqui é nervoso. Aqui é nervoso. Aqui eu vou... Calma. Deveu um hit pra hora. Vou cá essa. Nenhum lugar. Nenhum lugar, mas daqui foi pro postó. Foi meio que proposital mesmo. Eu sabia que tinha um parril ali. Então. Tudo mais calculado. Mais puro. Calculado. Mais cálculo do alto mar. Ó. Aqui é a direita. Deveu pra esquerda. Uff. Uxi. Nossa. Tenho que parar, senão ele morre. Cacete. Descasso de palhaço. Eu acho que passava, né? É, palhaço mesmo. Agora facilitou. Agora chacina. Foi a minha vingança. Que legal. Ai cara, que legal. Acabou a vingança. Acabou a vingança. Acabou a vingança. Acho bonito que já estamos no final da fase de águas que é... Desse negócio de caverna. Que que era aquele inimigo depois do final da fase, né? É da... É... É, moeda secreta. Opa, pito. Pulado errado. É... Moeda pra completar. Não vem ao caso no momento Não vem ao caso no momento Como você não consegue ler Mas tá escrito No meu speech War plus any percent Aqui ó, damage boost Ui Essa fase aqui tem uma música da obra Ui Pegou um bagulho Peguei uma moeda Ela fica invisível Passar lá você pega ela Aqui vai vir um barril Do meio de fase Achei que era de DK Ali Drift King Drift King Oh, damage boost Damage boost Lado errado Nossa, não devia ter dado damage boost Essa parte eu morri hoje de manhã Ah, não Ah, eu joguei certo Jogo sem medo Tá, tá agora Aí ó, foi aqui que eu morri Na verdade foi aqui também Jaxe 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 o que rapaz Nunca duvidei Eu ia morri naquela parte também Hoje por sinal Hoje eu tava meio Hoje essa fase aí foi Destruição Essa aqui é a fase que eu tava falando pra você hoje Antes tu começar a jogar Aham Essa é uma que laga muito também É recomendado fazer Um só Um só A single one Another one A singular monkey A singular strike A singular monkey Ai 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 Quanto rápido Quanto rápido Quanto rápido Quanto rápido Quanto rápido Que merda Era ali na frente Ux Erros foram cometidos Você quase Você quase passou ele É aqui que eu tava correndo? Mais pra frente Era aqui É Na minha última rap Fiz assim também Fala oi pro vovô lá Você sabe o que é o vovô lá? Não sei Mas geralmente é Ah é né Se você jogou o dois É Eu só joguei o dois Deve ter rolado aqui Rolado Acho difícil essa fase De correr Não parece muito fácil não De correr Eu tenho que levar Não pegar o elefante O elefante O elefante é aqui Não pega o elefante Obrigado A vontade De apertar o pulo ali Eu sou meio tontão Eu vejo Eu vejo onde tá indo as bananas E voo Direto Direto Sim Quem não Quem não né As bananas indicam o caminho Exato Quando eu fiz aqui Nesses dias Nossa eu morri muito Sério? É acho que morrer umas 3, 4 vezes Pra mim é muito Nessa fase só Sim Não Eu sabia que ia morrer Eu vi que ia morrer Já morri assim antes Caceteada Não Surpresa É não Surpresa Pelo menos Eu achei que foi É Eu não pulo no elefante Não pulo Nossa O morto do bicho Sufrência Se pá Eu acho que Eu não passo Ali direto Ah Era pra ser O damage boost Eu acho que não é aqui O damage boost Com cuidado Bem safe Aqui que eu perdi um Pronto Deve ter ido com mais Força de vontade Mais intenção Essa fase Acho difícil Também O peixe Ele Fica com fome Você tem que dar Outros peixinhos Pra ele comer Se você deixar muito tempo Ele morde a gente Tá vendo que ele tá roxo Tá com fome Aí ó Precisa comer Come 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 Dá até uma rotina No final E nem tem pulmão Eu nunca pensei nisso Não precisamos de pulmão Pra rotar Não Não Em estômago Pulmão você precisa pra soluçar Pode crer O que não é tão necessário Assim Desgraça Que soluça Verdade É Acho que é diafragma Na verdade Que a gente precisa Mas o diafragma É que vai controlar o pulmão Precisa dos dois Sim É verdade É o pulmão mesmo Céu diafragma Caminho errado Foi pra alimentar o peixe Foi Ai caralho Ai caralho Que é Vivendo no limite Dessa vez eu Preciso de um macaco Obrigado Eu vim ver o macaco Quê? Eu vim ver o macaco Eu vim ver o macaco Ai Eu te controle na mesa Eu acho que tem um Pernilongo aqui No meio da speedrun Não vai Será que Pernilongo Eu não lembro qual é o nome Eu acho que é Esquida Rowe Blinkfall's Cave Blinkfall's Barrel Sabe onde que é? Eu tô tentando lembrar Não lembro Dark Souls, né? Não 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 é só do mesmo ano Que Dark Souls Ah, Skyrim? É Sim Skyrim Isso Mas Você lembra O que que é? Não Eu tô assistindo os vídeos de Skyrim Outro dia Deve ter grudado Mas eu não lembro o que que é Apertei fraco O que tem a Golden Claw Ah, é verdade É a primeira Ana, né? É a primeira Ana Apertei fraco Apertei fraco Apertei fraco Apertei fraco Apertei fraco Lembra disso? Good luck or goodbye Que pena que não dá pra matar Não dá, né? Ele levanta Nenhuma criança dá Ele levanta depois? Levanta Tem um NPC super protegido Sim Ó, prendeu É, waterfall Climb Sei lá É, waterfall Nossa, adoro essa fase É Joga com ela Olha que da hora dela Essa fase Não, olha Não, olha E a música também É boost, é boost, é boost, é boost. Eu aceitaria um barril de macaco aqui. Opa. Obrigado por me ouvir. Minha voz não chega tão alto. Eu lembro que eu morri bastante aqui também. Já levou o hitão. Eu não morro por hit, geralmente. Por queda. É muita maldade aquela Buzzy Beetle. Eu não sei o nome do bichinho. A beira. Joaninha. Eu não morro. Mais relaxado. Mas tá difícil, maluco, hein? Sim! Não teve som também, você viu? Eu tentei pular a Joaninha. Pelo menos não é morte ali, né? Se para melhor você ter morrido. Se para, é melhor você ter morrido. Se para, é meu. Não, mas eu já vou cair no caminhão. 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 Ainda nem para erguer o braço. Ae. 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 Essa fase é bem difícil, eu sempre tive dificuldade com ela. O que é difícil? Ae. Dificuldade não, a dificuldade você fecha os olhos para ela. Ae. 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 Uma palavra que eu não conheço. Um, dois, Três. Três. Acabou. Tá. Só segue reto ali, acho que tem um bônus. Vida, não lembro o que aqui. Também fora da... No... N%. Essa fase é... Ai, não consegui voltar e pegar a Dixie. Eu vou pegar. Foi intencional, acho que você sabe. Mas eu sou muito ruim com... Com o Didi nela. Como eu acabei de morrer. E mostrar... Só pra ver que não tá mentindo. Foi só pra você ver que não tô mentindo. Eu vou pegar. Nossa, ele manteve a velocidade. Caramba. Vergonha. Sim. Vergonha. Tá, agora não vai ter problema. Mais nenhum. Já teve tantos. Ela nem usei o... O voo dela. Só apertar com ela. Mano. Deve até rolar o dali. Deve até rolar o dali. Seja muito feliz. Não sei. Mas essa fase não é fácil, não. E pior é que os runners fazem muito... Corta caminho nela. Eles fazem tag e já sobem pro andar de cima. Caramba. Só prender os spots. Spotted? Eita. Spotted não ajuda nesse motivo. É verdade. Nossa, teve algo que eu ainda não treinei. Hum. Ah, deu aí. Spoilers. O... esse aqui? Ah tá. Tá. Hum, não. É claro. Mireu. Não! I'm 드cá. Ser mal PMareuellement. San gewidão, nada. ógolosa. Consegui. Até esses dias eu não sabia que você podia apertar o R2 ou o L2 pra abrir e fechar. Eu achava que era só o bolinho. Mas dá. Mas dá. Não, mas ainda não tô acostumado. Deve que os caras fazem instantâneo aqui, assim. Uhum. 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 Vou fazer uma curva ao ar, não sei Isso não Acontece de novo Tá vivo ainda Cadê o bruxo? Eu ouvi o barulho Eu fui pra lá Estão no meio Deixa eu ver Eita Caramba Só sofri aqui Fiz a aranha sofrer Jogo ela No magma tutti frutti Sim É no milkshake de morango Milkshake de morango Tá vivo É isso que você disse Exato Ali é invisível Essa fase é longa É que a gente andava devagar Acabou Meio que sem querer né Quanto mais fase passa mais eu demoro Hum É curva Curva de dificuldade Olha a fase do pinguim Nossa Morra O pinguim ele é diferente O pinguim ele é diferente ó As física dele Onde ele leva dano Onde a gente leva dano sabe Ah é? É Aí ó De querer Ali ó Foi basicamente o mesmo lugar Só que um jogo deixou Sim E o outro jogo deixou na mão Deixou na mão Deixou na mão Agora que eu entendi Tava achando que era na mão Tipo deixou não no soco Tá ligado? Deixou na mão Eu sempre dava o hit ali Safe É boost Sim Eu gosto dessa fase também Que o background dela tá mudando E ó Começa a nevar Na verdade Não começou não Ué Mais coisa? Era pra começar Porque agora é o boss Que vira um first person shooter Eita Tá apertando o botão de errado pra tirar São as de normandia colorizando São as de normandia colorizando Sim São vermelho Do sangue Dos jovens Três Na normandia Do dia a dia Ela é... Três... Dois... Três... Tira... É enrola... Sua? Três... 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 Quatro... Prisma... Quatro... Três... Dois... Prisma... Três... Ó Eita porra Rest in peace Se esse fosse o último boss do jogo Seria world record Eu acho Mas seria subir uma hora Com certeza Agora tá 57 minutos Já? Já Sei que o tempo voa Quando a gente se diverte Ai meu deus papagaio Agora o tempo vai ficar devagar Ufa Maldito papagaio Não gosta do papagaio? Não gosto do catagai É o evil papagali O papagali mano Ele me mandou pra puta que pariu Putz Aí ó Tá vendo? Ah é pra ter morrido ali Não tô falando que A física tá errada Falando que eu joguei errada Não gosto tanto dessa música Ela é legal pelo ambiente Mas eu não gosto dela Já sabemos porquê Por causa do papagaio É meio senhor de mosca por isso Tanto que a gente sofreu o papagaio Não mudou aqui com o V2 Sim Eu sofri nessa fase também Eu acho Que é a última fase Se for o papagaio Gostou? Da minhas gírias e expressões Slangs Ele Merda Aqui eu lembrei com que ele funciona Eu Desci rápido demais Nossa senhora Esse Raspou Nossa Falar em papagaio Contar uma coisa triste Hoje morreu O Loura José Da Ana Maria Braga Caramba Goodbye Loura José Fala Loura José Fala Loura José Acho que foi hoje Foi ontem Nesse mês Mas me avisaram hoje Me avisaram hoje Tu era a família dele? Não É de minador Minador Nada secreto Tudo tudo sabia Seu nome é esconder Papagalho Papagalho The evil papagalho is dead Papagalho is dead Hummm That's not good Esse pequeno manoeuvre Vai custar 12 anos Quantos anos? 50 anos 100 anos Esse pequeno manoeuvre Tá, eu tô desconcentrando aqui, vamo lá. Fazendo tudo cagado. O papo agarro. Culpa do papo agarro. Eu nem odiava no começo da fase. Mas agora eu odeio. Se jogar é uma criança não, velho. Pois é. Eu vi um pseudo-meme, né? Uma mensagem no Reddit. Insane People Facebook falando que você não é um gamer. Gadotas, se você joga The Sims, você não é gamer. Se você joga Animal Crossing, você não é gamer. Se você joga Mario, você não é gamer. Só que nunca jogou isso aqui então. Só que não é fácil não. Tem que jogar Call of Duty. É, Call of Duty. Gamer. Eu falo que tem que colocar 300 horas no jogo. Tem, tem sim. Só não joga. É, vai ver. O Cassio joga BF4. Só não. Deve ser. Nossa, eu morri aqui quando eu joguei. Vem como eu fiquei tiltado. É que geralmente quando você sai do animal. Animal Birdie. Não tem mais inimigo as vezes. Sim. Mexe, 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 mexe com as mãos. Chiquitito. Que porra. Sim. Eu não esperava isso. Eu não esperava isso aqui. Vou voar por cima do maluco. Gostou da Tiloresa? A Tiloresa. Nossa, essa fase. Ô no. É um outscrolling. Forçado. Forçado. Que ficar, você morre. Se subir, tal. Não deixa. Esse palmo é também. Também, tem uns inimigos muito nada a ver. Você vai ver aqui, ó. Eu geralmente sei o caminho deles, ó. Vai descer um aqui. Viu? Nossa. Se você tá um lado errado, dies. Dies from cringe. Bro, você só posta cringe? Você vai perder subscritos. Eu não devia ter morrido por aquilo. Tipo, quando eu joguei esses dias aí, foi sem... Acertei todas as direções que eles vinham. Sem impacto. Ou não. Ou não. Acontece. Tinha passado sem morrer essa fase. Estão vivendo no ontem. Temos que ir vivendo agora. Pelo menos essa é uma das melhores músicas do jogo. A melhor música do jogo. Que isso dá. Vamos. Tchou uma então. Eu vou comer aqui. Prestar uma atenção. É bom. Tem mais. Tem, tem mais. BULLSHIT BULLSHIT Boa 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 Resetei Agora vai vir os cara no tortão pra esquerda aqui ó Hum Daqui a pouco Daqui a pouco Aqui ó, olha isso aqui ó Oi Aqui ó, o tortão pra esquerda eu acho O jogo sabe que você é Que você é suposto Eu perdi uma vida ali É o Tartão pra esquerda Meu Deus Esse é o Tartão pra esquerda Esse bicho mal nada a ver né Helicóptero que gira ele né Para no chão daquela gorfada Acho que não dá nem tempo de parar no chão No meio do caminho já ativa Nossa essa fase do escuro Não ou não? Na água ainda Coisa Uma combinação maldita Do ultimo mundo do Crash Pelo menos do ultimo mundo do Crash Não tem Não tem água Futuro Não tem água no futuro Não tem água no futuro Ah eu pensei no primeiro jogo Ah no primeiro jogo Mano no jogo Mano no jogo tem água também No futuro tem água No futuro tem água Passa essa aqui no escuro Passa essa aqui no escuro A gente não é nem gamer né Então É Não dá pra nem precisar Ah nossa Vou colocar 300 horas nesse jogo Quanto tempo você acha que eu vou Quantas vezes eu zero? Eu zero com duas horas? 150 150 Não tô Não tô 150 150 150 150 150 O Melhor caminho... O caminho que se eu não leva dano É Marrago vou afogada. Que? Marrago vou afogada. Verdade. Be careful. DK coin. Tá segurando. DK. DK coin. DK coin. DK coin. DK coin. Meu deus mais um. Então essa aqui não é full. Não é full papagaia. Esse é o melhor. Esse é o papagaia. Ou não. Esse aqui é o papagaia montaria. Se bem que o macaco tá montando em nós né. O macaco e o papagaia tá montando. Que bom também vai. Psssss. Fecha o coorto. Nossa. Oh não. Tô sob o coorto. De vingança FD. Enguarde. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O pai da uefa. O meu. O elefante. Deixei pra morte. Uefa no estilo Mari. Sim. E aí. E aí. Vamos lá. Nessa fase tem um pulo de 2, frame perfect ali. Ok, aqueles que a gente gosta. É. Fase de corda eles vão estar nesse jogo, mas foi muito bem feito, cara. Ui. Não é mais bem feito, mas xingou. É. Nossa, nossa. Nossa. O barril, por favor. Obrigado. Nossa. Quantas horas você já salvou, né? Só com esses gibris aí. Como assim? Passou tão perto. Tem que ter salvo algumas horas. Sim. É merecido. Eu acho que esse é o jeito normal da fase, tá ligado? Tão, não deu. Cuidado, pega o passarinho ali. Se você termina a fase com ele, ele gera um barril de bônus que pode comer uns segundos. Pim! Ele nasce bem na frente aqui. Você corre reto, você leva. Armadilha do espírito. Sim. Agora do boss. O boss tá lá, hein? Não esquece do split. É. Ah, não esqueço. Que a gente fica aqui. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tactics. Cara, eu vi um speedrunner jogando de um jeito muito diferente. Isso aqui. Au! O que eu não vou fazer? Eu tô com medo. Ele passar, vai. Ah, eu vou tentar, vai. Eu vou tentar porque eu não vou conseguir passar agora. Passou aqui? Não. Ele fica no meio? É, porque não tem hitbox na parte mole do bichão do boss. Aham. Agora, sabe? Tem depois só. Daí ele passava. Tem que treinar mais, eu não vou fazer isso não. Então, já é coisa que eu vou salvar um dia aí. Sim. Mentira. Mentira, né? Diz que ele foi meio mentidoso. Ah, caceta. Cacepa. Caralho! Maralho. Hmm. Eles bO... Esses bosses tem vida pra caramba, tem umas mecânica complicada Isso é foda Se eu fosse youtuber, eu ia gravar um vídeo assim Fiz speedrun pra um amigo que nunca viu o jogo Pode crer, né Igual Casual gamer playing Dark Souls for the first time O que? Esse tipo de vídeo que eu gosto ainda Você faz parte do problema Tem um canal, não lembro o meu nome agora Mas que ele tem um amigo chamado Lark, conhece? Acho que não E ele fez uma série que não era pra ter nascido esse bicho aqui Caramba O jogo me exatalhou Ele pôs o Lark pra jogar Dark Souls Lark Souls os vídeos São vários É string, tá ligado? É gigante Daí depois tem ele jogando Dark Souls 2 Dark Souls 2 Nada melhor Nada melhor do que eu usar teus amigos pra fazer uns vídeos gigantes Gigante É gigante Você bota umas 4 propagandas Mas 4 não, bota umas 12 propagandas Nossa Nossa Beleza Estamos em 1h16 Chegando no final da run O castelo O castelo do Bowser O castelo do Bowser Eu jogava só Eu jogava só de King K. Rool Também jogava de Richter Belmont Aí tem né Outro aqui a gente não tinha Senão eu tinha jogado com eles também Tinha sim! Ficou no panão Eu joguei e não tinha Sério? Comprou no lançamento Ah é verdade Eu gosto da fase Porque ela é bem Quando eu era criança eu não via muito ela Ah sim Ela é bem fim de jogo Meu Deus Eu pulei no negócio Como é que eu posso matar? Chum Tchum Pega alguma ajuda Pega pra sair Tem hora de parar Sobe Sonic Sonic O nome Spears Não, cega, não me torne em alguma coisa. Eu levei um, deu um, damage boost ali. Ah, essa fase aqui é RNG, hein. Not good. Eita. Se a gente estivesse jogando antes de ontem... O que? É Spooky. O nome da fase é Creepy, não é Spooky. Bad RNG. Nossa, foi quase. Quase. Não, não. Tá bom. Também ficou medo que eu só tô com ela. Não mais, não mais. Essa fase aí deve ter ciclo. Ciclo? Ciclo. É, quando você entra na fase... Já é definido. É tudo pré-definido. Sim, é. Eu... Eu li que é. Não! Será que você segura a pulo ainda? Ele joga o outro também. Tá equipado. Olha lá. Nossa, essa aqui é a parte mais difícil. É muito rápida. Tem que ter um reflexo. Põe um. Não que eu não tenho. Ué? Isso aqui também. Viu? Viu? Aí. E o jogo fica beitando ainda. Bem ar que a gente não consegue. Ele faz pra lá. Aê! Eu que te beitei, viu? Viu? Nossa, não sei porquê. Agora no final, cara, tava nervoso. Tava safe do safe. No final, ele tem que ser. Lightning Lookout. The Lookout. Power. Caramba? Isso não é sensório. Rain. Não vi. Falaram isso. Viu o gameplay do Rain? Não vi o gameplay do Rain, cara. Eu vi o gameplay do Rain. É trailer do gameplay, né? Ele só mostra um profissional jogando. Uma máquina. Quero ver. Quero ver o Rambo, velho. Eu vi o gameplay do Rambo também. Tá da hora. Puxa a MC-100 ali, não vendo? Ele tem um... Uma variação. Eu acho que... Ele... Ele consegue dar... Ele é stealth, tá ligado? Já dá crawl no chão. Cada... Ele fica muito baixo, sabe? Tá muito difícil acertar. Legal. 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 Facanagem. Melhor morte do jogo. Quantas mortes já tive? Acho que deu 10 já, né? 11. Acho que deu 11. Eu não tô contando. Você não é zoeiro, então. Eu não. Ficar lá contando minhas desgraças. Uff, que desgraça. Vamos pôr mais uma aí. Tô louco. Era pra eu ter parado na... Na... Na vespa essa daí. Tá. Calma. Não gostei dessa fase aí não, hein? Ah, eu... Nunca tenho nada contra ela, mas hoje ela tá me esvaralhando. Não sei se dá pra passar ali, mas eu já tô tão atrasado que já não ligo mais isso pela pouquinho. Porra. É pra o raio ser instantâneo, né? Não é assim que funciona. É. Mas não dá luz. Porra. Uau. Pior que ele prevê onde a gente vai cair e vai do jeito que... Como é que eu posso azaralhar mais? Manda ver. Não era. Não era pra acertar. Quando ela tá segurando o negócio com o cabelo era pra... Não levar hit. Tá bem na cabeça dela? Tá. Aqui é... Coisa da versão japonesa? Se pá... Bom... Essa fase é difícil. Tem que ser a Dixie. Tô... Tá. Eu achei que isso tinha morrido ali. Tô tomando um hit, né? Ah tá. Não, ele é só empurra. Mas isso que é ruim. Por isso que tem que voar. Essa é chata. Essa é chata durante todo o tempo que ela tá acontecendo. Ela é chata. Que bom que é curto, hein, Dom? Uf, meu pulo não foi. Veja. Oi, mano. Eu ia falar que já morri ali e quase demonstrei como foi. Ia ser a segunda vez que isso acontece hoje. Deu demonstrar e morrer, né? É, se eu for lá e quase demonstra. Quando foi a primeira vez? Eu não lembro, mas acho que foi lá nas cachoeiras. Ah, é, foi. Porque eu era ruim de educar o Kid. Daí, pegar o Kid, pô, dies from the Kid. Dies from the Cringe. Bom, agora, Poisonous Pipeline. Poisonous Pipeline. É. Eu tô indo pra lá. Ela é invertida esquerda e direita. Olha lá, ó. Tô apertando pra esquerda. Puta, pode querer. Nossa, que horror. Mas ela não é invertida pra baixo, pra cima. Aham. Então, é só esquerda e direita. Mas você peixe é um palhaço mesmo. Ainda bem que, sabe, às vezes eu... Sei, né? Mas a água é mais difícil mesmo. Não é tão ruim assim. Sim, porque eu controlo com o A, né? O A tá igual. Sim, é verdade. Vale a pena. Me engane. Um pouco de controle necessário aqui. Muito controle nessa hora. Tô que nem o... O Kabuto no... Na luta lá. Que a Tsunade inverte tudo as coisas dele. E ele sai andando como se nada aconteceu. Daí, eu não lembrava disso. Não lembrava? Lembrava. Que bagunça que é. Uma banda de controle invertido, maluco. Sim. E ele vai lá. Dez segundos o cara já sabe. It's key. Achei que ia estar acabando. Que você acabou em guarda. Mas... Mas vem mais um barril de macaco. Quer dizer que tem game ainda. Nossa. Oita. Oi. Acabou logo, quase. Acabou logo. All my homes rated's fazem. Acabou. Acabou. Nice. Eu tô em 1,27. Meu world record é... 1,40. Meu world record... Meu BV é 1,40. Meu local record. O que é que eu tô fazendo aí de novo? Pois é. Mas ele já tá acabadão. Que isso? Mais uma cabeça. Sim. Olha lá de frente. Mas é só um hitão. Ele é o final boss do jogo. Final boss. O Crow. O Crow é... King K. Roo. King K. Roo. King K. Roo. Crow. O pra cima... Smash dele é isso. É voar. Isso aí. Aí. Tô no Plodeão. É desse jogo. Ah, mas eu sou ruim, né? Daí. O resultado de sacanagem. Caramba, véi. Não parece que tá acontecendo muita coisa, não. Aprende jogar, véi. Ah, é na costa. Eu vi um... Speedrunner, ele tava batendo na frente. Eu falei, nossa, eu nunca soube que podia bater na frente. Só que batia na costa. Depois você descobre qual é a trick. Pois é. Eu vou olhar. Tentei fazer. Só perdi tempo. E a Dix. Que aí eu ganhei muito tempo nesse jogo. Tem que ser na bunda. Mas a gente vem pra cá. Ele também veio. Também veio. O que foi? Não tinha visto ele morrer ainda? Eu acho que... Não sei pra ouvir, mas... Não sei. O que você viu ainda reparou. Ou eu realmente não vi. Pelo menos não pode lutar a primeira foto. Pode crer nem o que tá acontecendo com ele. Asma. Puta. Foda. Opa! Pule. Pule macaca. Opa! Essa música é legalzinha também. Eu devia estar com ela. Eu não troquei. Ela ajuda muito. Magento. Deus. Eu trocou. No choque dele. Ufa! Que bom troco. Não. Troquei mesmo. Pssst. Ele vai vir por cima lá. E... E... Pss... 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 uh... Nossa, quase Clarice, essa luta é cumprida, né? Do 2 de 0 de gigante Acho que o time tá vindo em breve Lembrando que é você que explica Que não é raid de kill não Que bom, porque eles sempre explican tudo errado Ai Eu ia pegar um pontinho E... Time Uma hora e 33 Sete minutos Verdade Meus uma cabuna aí nem pra ajudar, né?